Oi galera, pra quem não me conhece eu sou o Lauro Ferreira e esse aqui é o meu canal Tachetolo Então se inscreve no canal, segue nas redes sociais e gente, o vídeo de hoje tá emocionante Eu tava aqui mexendo aqui no computador, aqui no YouTube, no Google Quando descobri que vai voltar o Rei Leão Atuna, batata Isto é sem problemas É o ciclo sem fim Que nos guiará Ficoso, mas gostoso Em 2019, parece que em junho, vai estar voltando o Rei Leão Mais um novo formato, no formato totalmente real Eu vi só um pedacinho assim, eu parei tudo assim Não, não, eu sou obrigado a assistir esse trailer com vocês Porque o Rei Leão, ele faz parte da minha infância O Rei Leão, ele, eu já fico até emocionado já de começar a falar sem ter assistido o trailer Porque a, 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 mês passado Eu tava assistindo o Rei Leão aqui de 1994 Quem não sabe, o Rei Leão é de 1994 E o clássico, o maior clássico da Walt Disney até hoje foi o grande clássico mesmo E ele vai voltar em 2019 Não acredito, totalmente real Dizem que é muito real Gente, eu tô, eu não tô acreditando Eu tô, tô um pouco assustado Eu, eu adoro o Rei Leão Eu tinha tudo do Rei Leão, tudo, tudo que vocês podem imaginar eu tinha Eu me lembro que eu fui no, assisti o Rei Leão no cinema A mãe me deu aquele, aquele balão do Rei Leão de gás Cara, isso em 1994, mano, faz muito tempo E eu tô muito feliz, muito feliz de saber Que vai voltar o Rei Leão E eu tô aqui pra fazer esse vídeo Porque vão fazer um react do, da minha, do, do vídeo Da minha reação de como eu vou reagir Porque, cara, o Rei Leão Nossa, eu tinha historinha em quadrinhos Do Rei Leão Em livros Que tinha um, naquele tempo era uma fita, cassete Uma fita A gente colocava uma fita ali Ficava ouvindo a história e acompanhando pelo livro Sabe, do Rei Leão É uma pena não ter mais isso Eu não tenho as coisas pra mostrar pra vocês Porque, pô, faz muito tempo Muito tempo, mas eu tinha tanta coisa do Rei Leão Gostava tanto, pra mim foi o melhor clássico Cara, eu vendo o clássico de 1994 Eu, 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 eu fico ainda emocionado Imagina, em 2019, um, um, um vídeo real Cara, é, nossa, é surreal isso É, vamos assistir o trailer comigo, vamos Quero que vocês acompanhem o trailer comigo do Rei Leão Dizem que é só um trailer, só um teaser, sabe Ó, tá marcando aqui, 1 minuto e 34 Vamos ver o que tem nesses 1 minuto e 34 aí pra gente assistir Chega de enrolaceira, vamos lá Vamos lá, vamos assistir então Bora assistir Caramba, já nasce com o sol Tudo o que tem no céu Tudo o que o sol Tudo o que o sol É nosso reino Mas o tempo do que o sol As reino de reino Rises e cai como o sol Um dia O sol Foi set no meu tempo Nossa, velho Fafique Pô, pedra igual, velho Muito real Muito real Muito real Só isso Acabou já Cara, voltei Como não ficar emocionado Cara, vai ser o bicho Adoro, velho Adoro, adoro Sempre gostei Da trilogia do Rei Leão Faz parte da minha infância A Disney tá de parabéns Foi uma sacada perfeita De trazer de volta o Rei Leão Em 2019 Foi pouco Que pena Queria ter visto mais Não tenha dúvidas Vai ser o maior recorde de bilheteria Porque vai Vai A voz Vai pai Vai Vai Os filhos Vai uma geração Com certeza Assistei esse filme Não tenha dúvida Que sacada Parabéns Disney Que sacada Que sacada É incrível Incrível Ver que o filme vai voltar Em forma real Como vocês viram Real Olha 94 Olha o clássico em 94 E olha agora O filme Em 2019 Que vai ter Olha a diferença Olha a importância Da gente Que pegou Essa geração Essa mudança Galera Eu peço pra vocês Vocês que são novos Vocês que não conhecem O clássico O Rei Leão Procurem Procurem aí Assista A trilogia O Rei Leão Vocês vão ver Vocês vão se identificar Vocês vão gostar Da história Não tem como gostar Da história Se a pessoa não gosta De Rei Leão A pessoa não gosta De animais E não gosta De história Tá bom Porque o filme Tem uma baita História Se eu não me engano Ele tem bases Em Shakespeare Tem que assistir Gente E também pra galera Que faz anos Que não assistiu Já assistiu faz tempo Assim né No tempo de fã Seu faz anos Que não assiste Assiste de novo O Rei Leão Que é um vídeo Emocionante Um filme emocionante Cara Vai ser demais Vai ser demais Que sacada boa Da Disney Então um vídeo curta aí Foi só uma reação Do trailer aí Do Rei Leão Espero que vocês tenham gostado E já estamos Na torcida Dia 19 De Julho Vai estrear Nos cinemas Mas eu tava vendo Que era nos cinemas Americanos Cara Então Pensa Vai demorar um pouco Pra vir pra cá ainda Então Obrigado vocês Terem acompanhado Esse vídeo Então é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal Segue minhas redes sociais Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Já era tempo Até encontrar Lembre-se de quem você é Você é meu filho O Rei Leão Da Disney